E fala galera, Daniel aqui de CiraV Games, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar a temporada nova, todas as novidades e também vai ter dicas aqui, bônus muito legais durante o vídeo. Então fique atento pra você não perder nenhuma dica dessa aqui, bora lá. Bom, antes da gente começar eu quero te convidar a já se inscrever aqui no canal porque semanalmente eu vou te passar dicas e tutoriais pra que você avance sempre aqui no Forza pra conseguir os melhores carros e também muita grana aí. Bora lá. Bom, pra gente começar aqui eu quero já falar pra vocês que eu fiquei muito contente aí, vocês basicamente me deixaram pobre, fiquei apenas aí com 869 milhões, o nosso sorteio deu super certo. Cara, no início eu pensei que eu não ia dar, mas acabou dando muito certo e o pessoal foi se encomentando lá, cumprindo todas as regras. Esse sorteio foi muito legal porque teve bem menos erros do pessoal, então basicamente o pessoal ganhou, acho que foi um comentário lá que ficou errado e tal, algo do tipo, mas bem superficial. Então vamos lá. Bom, pra gente começar então essa temporada nova aqui a gente vai ter esse carro novo que é o Galante VR, esse carro é um carro da Mitsubishi se eu não me engano, tá? Se não for, me desculpem, eu errei, mas eu acho que é um carro da Mitsubishi. Esse carro aqui hoje, cara, basicamente ele tá bem barato no leilão, em torno de uns 500 mil, tá? Pra um milhão é o preço mais ou menos que ele vem. E o que eu quero dizer pra vocês, façam o Snipe com esse carro agora, compra esse carro agora, tá? Porque ele está subindo de preço. Eu vou até mostrar pra vocês um exemplo aqui de carro, né? Já começa com uma dica bem legal aí, ó. Pra vocês prestarem atenção no que acontece se o carro sobe de preço, beleza? O nosso Nissan Z, cara. Se a gente dá uma olhada nele hoje, ele já está a 6 milhões. Eu falei pra vocês, comprem o Nissan Z. Mas basicamente o nosso Nissanzinho aí, ele já subiu de preço e ele está subindo ainda mais. Então se você quiser comprar ele, também vale a pena, beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai ter essa Toyota AT37. Esse carro aqui é um carro bem raro, tá? Hoje ele está aparecendo mais unidades ali no leilão. Por conta dele estar também como prêmio de inverno aqui. Ele acabou aparecendo mais. Ele está no valor de 20 milhões. Então pra essa semana, se você não tem nada de dinheiro CR, você vai fazer 20 milhões vendendo esse carro. Então pra você vender esse carro, basta você concluir a temporada, né? Você já sabe como que faz. Conclua a temporada que você consegue esse carro de 20 milhões e ele vende. Minha sugestão pra vocês também. Esse carro aqui, ele abaixa de preço até quinta-feira. E aí é o momento de você comprar esse carro pra revender depois. Fique atento, beleza? Continuando aqui, nós vamos ter os Forzatons. Vale sim a pena você fazer sempre os Forzatons. Eu sempre falo pra vocês. A nossa loja de Forzatons veio dois carros, cara. Que assim, basicamente esse GTR aqui. Ele é um carro bem clássico, bem legal. Eu gosto dele, mas eu já tenho. Ele também é um carro bem simples. E por 500 pontos de Forzatons, na minha opinião, é muito caro. Mas assim, se você não tá gastando os seus pontos de Forzatons. Porque normalmente não tem vindo nada de bom aqui. Se você quiser pegar, vale a pena sim, beleza? Essa picape aqui, Rally, cara. Esse carro aqui já veio muitas vezes aqui. E assim, minha opinião também, é um carro muito barato. Por esse preço de Forzatons. Então basicamente, não acho que compensa. Mas segue a mesma lógica. Como a gente tem visto que a nossa loja de Forzatons tá bem tranquila, bem zoada, cara. Então basicamente, se você quiser pegar, vale sim, beleza? Bom, antes da gente continuar aqui então. Eu quero passar pra vocês o nosso segundo bônus aí. Que seria basicamente, você comprar o nosso Honda Civic Coupé. Cara, eu já comprei aqui umas 11 unidades desse carro. Porque é um carro que está, sim, pra subir de preço. Ele abaixou, como eu falei pra vocês, que ele iria cair de preço. Ele caiu de preço. E tá bem baratinho. Eu comprei por 1 milhão e 100, cara. Daqui a pouco ele vai chegar a 10, até mesmo 14 milhões, que era o preço que ele estava. E aí sim, a gente vai faturar muita grana. Então pra você que tá precisando daquele dinheiro. E tem uma grana pra investir aí, cara. Compre algumas unidades, pra que depois você consiga revender. O mesmo caso serve pro nosso Subaru Legacy RS. Esse aqui, ele já está bem raro no leilão. Então ele aparece. Mas assim, você tem que ser rápido pra comprar. Mas você consegue comprar ele. Esse é o valor que ele está hoje. 1 milhão e 718 mil. Cara, muito baratinho também. E é um carro que estava 9, 10, até mesmo 20 milhões, ele já bateu. Então, compra esses carros agora. Segura um tempo aí. Porque posteriormente, se funcionar tudo corretamente, o algoritmo do leilão. Ele vai voltar pro preço que ele estava, beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai ter a nossa prova. A gente vai ganhar esse Mazda RX 790. Carro bem da hora, cara. Bem clássico também da Mazda. Ele tá em torno de 1 milhão ali. Então assim, se é um carro que você queira vender, cara, vale a pena. Mas também, se você quiser pra você esse carro, vale muito a pena. Super sorteios sempre vale a pena, tá? Essa recompensa aqui é uma recompensa de roupa. Então, se você quiser também pode concluir aí. Nós iremos ter dois carros aqui bem legais. Que é o nosso Acura íntegra. E também o nosso Subaru BRZ. Não sei se eu pronunciei certo esse Acura. Mas vocês sabem qual carro que é. Os dois carros bem básicos de preço. Mas são dois carros até que legais, beleza? Em cada um das suas classes. Bom, já já tem o nosso terceiro bônus aí. Então fique ligado, beleza? Passeio do Horizon 3 pontos de temporada. A nossa foto da semana, sim. Ela está aí no canal já pra vocês, beleza? Dá uma olhada aqui no card que eu vou deixar aqui pra vocês. Nós vamos ganhar esse Nissan Titan. É um carro legal até, beleza? Eu acho ela bem interessante essa caminhonete. Vale a pena você testar. Super sorteio aqui também. E aqui quem tem a Hot Wheels vai ganhar um super sorteio. E esse Mitsubishi GTO. Carro bem legal também aí pra classe dele. Se eu não me engano, B700. Vale muito a pena você concluir a temporada. Principalmente por conta dos dois carros principais. Que estão valendo muito a pena, beleza? Nosso terceiro bônus desse vídeo aqui também. Muito interessante. Que você venda a sua McLaren 650S Spyder agora, beleza? Possivelmente, tá? Não estou dizendo pra vocês que é certeza. Mas possivelmente na próxima série esse carro pode ser que venha. Então se você quiser vender ele agora por 16 milhões, eu te aconselho. Acho que vale muito a pena aí. Eu tinha muitas unidades desse carro. Que acabei vendendo 10 dela aqui. E assim, vai vender. É um carro que não está tão fácil de achar no leilão. Mas, assim, o pessoal tem comprado esse carro. Então, vou deixar ela aí. E assim que terminar, certeza aí que vou ter vendido a grande maioria dela. Bom, outro carro que é interessante falar pra vocês agora. Que já começou a aparecer no leilão. É o nosso Nissan GTR 20, cara. Carro que era extremamente raro. E que hoje ele aparece no leilão por 20 milhões. Esse carro vai abaixar de preço, Daniel? Provavelmente, ele pode ser que chegue a 10 milhões, cara. Eu não acredito que esse carro vai abaixar mais do que isso. Mas, assim, né? A gente tem que ir acompanhando o leilão pra ter certeza disso. Então, possivelmente, até quinta-feira que vem, ele vai ter abaixado mais o valor dele. E aí, eu vou atualizando vocês. Fiquem atentos aí. Pra gente saber como que ele vai se comportar aqui no leilão. Vale muito a pena você pesquisar esse carro no Snipe. Ele tem aparecido no Snipe. É um carro muito valioso. E que se você, basicamente, adquirir ele por um valor mais baixo. Vale a pena você vender depois. Beleza? Bom, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Manda aquele salve aqui nos comentários. Também vá na nossa página do Instagram. Segue a gente. Porque, diariamente, tem novidades de Forza lá também. Muito top ter você aqui. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.